Olá, a gente vai tentar dar uma explicada rápida do que é o sistema Shadow de câmbio traseiro da Shimano. Já está ficando bem viável para ciclistas amadores que não querem gastar tanto na bicicleta ter uma tecnologia mais avançada no câmbio traseiro. A Shimano, há alguns anos atrás, inventou esse Shadow, que era para atender essa coisa de, usando um trocador ali um por um também, ela conseguiria fazer com que o câmbio aqui respondesse mais rápido e, ao mesmo tempo, mantivesse a corrente mais esticada, que eram características que apareciam muito no SRAM e que o pessoal foi atrás para colocar isso na Shimano também. Só que a Shimano fez, obviamente não copiou coisas e desenvolveu um negócio diferente e que trouxe até algumas melhorias a mais ainda do que simplesmente tensionar mais o braço ali e, ao mesmo tempo, usando o trocador adequado para ter essa relação um por um. Geralmente a relação um por um ainda está nos trocadores mais avançados, da linha XT, Deore e assim por diante, mais o esquema Shadow, que ajuda a manter a corrente mais esticada e, ao mesmo tempo, tem um sistema diferente de empurrar o braço. A principal característica do Shadow é você ter o câmbio mais próximo ou mais para dentro do quadro. Ele vai mais lá embaixo. Se você colocar aqui um para o outro, ele fica 12 milímetros mais lá para dentro. E a construção dele faz com que, se você pegar mato, aquele outro, isso não influencia, não pressione o câmbio. Só em comparação aqui, isso aqui é um X7, né? Se você colocar aqui na mesma linha, você vai ver que tem exatamente isso, 12 milímetros aqui, que o câmbio está mais lá para dentro. A maneira do braço avançar lá para dentro ficou melhor, o câmbio ficou mais equilibrado e, com isso, ele fica mais estável também nas coroas maiores, nas coroas grandes. Esse câmbio aqui, principalmente do Acer ou do SGS, ele consegue ter uma capacidade de chegar até a coroa com 45 dentes, o que dá para você fazer algumas adaptações aí ou usar uns cassetes enormes. E o cabo é diferente. O cabo, às vezes, entrar por aqui, ele entra por cima e pega lá atrás. Então, ele puxa de trás para frente. E o que mantém, né? Essa mola extra que mantém tudo puxado é esse bracinho, né? O que você pode ver de diferente. Quando você bate o olho num câmbio, quando você vê esse bracinho aqui, que é uma extensão do pino da gancheira, né? Ele vai lá para baixo. Esse bracinho aqui tem uma mola aqui dentro, tá? Então, essa aí é onde... E essa mola é o que mantém ele todo puxado para trás. E é aqui que vai ter a regulagem de altura das polias em relação aos pinhões, ao cassete. Então, essas duas coisas, você olha e começa a identificar que existe tecnologia Shadow aqui nesse câmbio. A Shadow, essa tecnologia Shadow, ainda tem uma outra máscara, que é uma trava aqui para fazer com que a corrente fique bem mais esticada ainda. Essa daqui dá uma melhora, para de bater um pouco a corrente, mas existe ainda uma evolução do Shadow, que está no XT, que você consegue ainda travar, que é um sistema de trava, que aí ele mantém a corrente esticadora, tá bom? Então, é só para você entender o que é essa diferença, quando você vê Shadow, para que serve, para que não serve, é essa maneira de construir o câmbio diferente, tá bom? É isso aí. É isso aí.